Pronto Você pegou, você tinha 10 mil, 50 mil, 50 mil reais e parado Você foi e investiu 10 mil dólares, 10 mil, 50 mil reais aqui no Bitcoin Comprou um Bitcoin a 10 mil Em 2021 você estava com um Bitcoin na sua conta a 38 mil dólares, tá ligado? Se você tivesse deixado lá também operando, né? Pronto, você... E não mexer, né? Se você pegar 50 mil reais e colocar no banco Você acha que ele vai lhe dar o triplo ou 4 vezes mais em um ano? Nunca, né? Aqui você deixou em 2020 parado Em 2021 você tinha mais 19 mil na conta Dólar, tá ligado? Aí você... Porra, mas essa moeda é muito cara, velho Você vem aqui, ela chegou a valer 66 mil dólares, tá ligado? Aí você pode comprar ela agora a 25 mil dólares, tá ligado? É sinistro, mano Aqui é loucura Tem quanto aí operando já de dentro aí? Eu tô... 800 dólares, pô Massa 800 dólares dá um corinho, né? É Aí pronto De ontem pra hoje eu já fiz 60 dólares, pô Sem perder nada, tá ligado? Se eu perder foi um dólar só Aí o homem tá assim agora, operando o treino Poxa, eu fico aqui, acordo, ó Vocês vêm aqui e façam dinheiro Vou cagar, façam dinheiro Volta aqui, toma um café fazendo dinheiro, tá ligado? Agora, se eu falar pra você O quanto eu perdi aqui em 3 meses Você vai dizer que eu tô mentindo Mas é, pô, acredito Vamos contar aí, vamos contar aí Aí eu disse, mano Se eu não conseguir pegar essa... O negócio é comprar e vender mesmo Eu compro produto, né? E vendo, né? Isso aí é coisas... Vender? Já não tá no meu alcance, mas... Tá sim, não tá no meu alcance, não é porra Vamos lançar aí os cards e as promoções pra gente ir É isso que eu entendo Aí eu entendo também Vamos produzir, eu vou mandar pra você aí pra gente ir Mano, mano, qual vai ser a ideia que você vai querer? Beleza aí Uma promoção X, assim, assada Que porra é isso aí, Felipe? É o gráfico da moeda Mas aí você acompanha em tempo real no momento que ela oscila Exatamente Eu posso botar aqui, ó Uma hora, um minuto, treze minutos, um minuto Eu tô vendo o que ela tá fazendo em um minuto, tá ligado? Aí eu tenho que acertar Eu tenho que acertar se ela vai descer Ou se ela vai subir, tá ligado? Tem momentos que ela desvaloriza, né? É, todo tempo ela valoriza e desvaloriza Você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? Ou... Exatamente, esse seria o raciocínio certo Mas aí você compra na alta e ele continua aumentando Aí eu posso apostar que ela vai cair até aqui E eu ganho o dinheiro e ela caindo Depois eu fecho a operação Aposto que ela vai subir até aqui E ganho o dinheiro subindo E ela movimenta muito isso, né? Movimenta, pô Todo momento, todo instante Isso aqui é gráfico de minuto, pô Cada... Bota aí, 24 horas aí Um dia, né? Deixa eu colocar aqui Um diário, gráfico diário Caramba, aí Bicho é extenso o gráfico, né? Ô, mano, isso aqui é uma vida, viado Se você parar pra... Caramba, ele faz um caminho Depois volta Se você parar pra estudar Você vê que isso aqui é uma vida, pô É outra vida O cara que criou isso era muito louco Ó Tá vendo? Aí eu tracei essas duas linhas aqui Se chama cunha, tá ligado? O nome disso Entendi Aí na minha concepção Ela vai fazer isso aqui, ó Fez isso Ela já fez aqui Já bateu aqui, tá vendo? Agora vai descer Aí na minha... No meu pensamento Ela vai descer aqui, ó No máximo Se ela romper aqui Eu já estaria perdendo, tá ligado? Tá ligado Aí se ela seguir isso tranquilo E pegar aqui, eu ganho 50, 30 Depende do quanto eu tô aportando lá, tá ligado? Massa, velho Massa Cheio de bola Sinistro, pô Sinistro E como é que tu aprendeu? Não dá marra, pô O YouTube foi Olha aí Felipe, ele tem... Não, o YouTube Ele gosta da área de digital Essas cores Marca Tipo assim Eu disse assim É do ser humano Todo mundo sabe que o ser humano consegue Eu vou conseguir essa porra aqui Nem que eu fique só com as minhas cuecas Mas eu vou conseguir E eu tô conseguindo, tá ligado? É isso aí Na hora você consegue A gente já fez outras ideias aí juntos, né? Criou várias logomarcas Já fez várias campanhas Já evoluiu só a porra também A gente fez muita coisa O Felipe tem uma visão da poxa Toda vez que a gente troca ideia É sempre coisa nova, hein? Exatamente Eu posso gravar e sim Ai, tu grava na mão Posso gravar e sim Mas beleza Eu vou cortar essa parte Vou mostrar se eu se grava Corta! Deixa eu gravar e sim E aí Vem cá Contra os 3 E aí Vem cá Asse technologies Obrigado.